Ela tá rachada Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato pra não gostosinho Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato pra não gostosinho É pra bater um paredão Repertório novo Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Deu pato, 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 pato pra não gostosinho Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato pra não gostosinho É pra bater o paredão Repertório novo É tá rachada Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrindo as pernas, vou te colocar de quatro TBT que ele quer, claro que pode ser potado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Então fica de quatro, vou dar tapão no sigavo Então fica de quatro, vou dar tapão no sigavo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo É pra bater o paredão Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrindo as pernas, vou te colocar de quatro O TBT que ele quer, claro que pode ser potado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Time em três posições E eu comandes Viajei nessa do nada, do jeito que ela senta Sinta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da conduta Vim tão cedo, faz a punição, naquele pique na colheografia Vim tão cedo, vim tão cedo, vim tão cedo Sinta com o louco, que esse amor adotou Vai sentando com o louco, vai sentando com o louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando com o louco Sinta com o louco, que esse amor adotou Sinta com o louco, que esse amor adotou Viajei nessa do nada, do jeito que ela senta Sinta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da conduta Vim tão cedo, faz a punição, naquele pique na colheografia Vim tão cedo, vim tão cedo, vim tão cedo Sinta com o louco, que esse amor adotou Vai sentando com o louco, que esse amor adotou Vai sentando com o louco, vai sentando com o louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostei Sinta com o louco, que esse amor adotou Vim tão cedo, vim tão cedo, vim tão cedo Sinta com o louco, que esse amor adotou Vim tão cedo, vim tão cedo, vim tão cedo Chapa da iPhone Sinta com o louco, que esse amor adotou Viajei nessa do nada, do jeito que ela senta Sinta gostosinha, em câmera lenta Ela acende com as caras de mal, linge essa vida com tu tá Então cê dá faz a posição, naquele pequena coreografia Então cê dá, então cê dá Sinto com o louco que se amou as outras vezes Então cê dá, então cê dá Sinto com o louco que se amou as outras vezes Então cê dá, então cê dá Vai sentando com o louco, vai sentando com o louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Sinto com o louco que se amou as outras vezes Sinto com o louco que se amou as outras vezes Viajei nessa dona nada, do jeito que ela senta Você tá gostosinha, em câmera lenta Ela acende com as caras de mal, linge essa vida com tu tá Ela acende com as caras de mal, linge essa vida com tu tá Então cê dá faz a posição, naquele pequena coreografia Então cê dá, então cê dá, então cê dá Sinto com o louco que se amou as outras vezes Vai sentando com o louco que se amou as outras vezes Vai sentando com o louco, vai sentando com o louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Sinto com o louco, que se amou as outras vezes Sinto com o louco, que se amou as outras vezes Furacão hit, fechadão com a tachada Ela tão aceitada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Favorante multimarcas Estourado Ela tão aceitada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar botada, só cadinha brava, muito consertada, duas faixas Ela tá rachada Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costa É só botadão de tato, botadão na chota Vem que vem, olha só, vem que vem Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Oh, radona, teca, oh radona, teca, oh radona, teca Vem que vem, olha só, vem que vem Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Oh, radona, teca, oh radona, teca, oh radona, teca É pra bater no paredão, o meu barbeiro é Josué Estourou, abaixa e que vai Oh, novinha tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha tu pediu, tu vai tomar E só botadão de frente, e só botadão de costa E só botadão de quarto, botadão na chota Vem que vem, vai dançar Vem que vem que vem Eu peguei ela de quatão, foi lá na tretura só Oh, radona se é casa Oh, radona se é casa Oh, radona se é casa Vem que vem, vai dançar Vem que vem que vem Eu peguei ela de quatão, foi lá na tretura só Léo Bigo Multimarcas O original é nóis Eu quero ouvir tá rachada, tá rachada Bailão, a novinha se amarra, eu balança o lolô, ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada, então posiciona pra tomar uma sarra Ele balança o lolô só pra chamar minha atenção Ele fuma um baseado só pra chamar minha atenção Bota na minha tia que vai socando com pressão Bota na minha tia que vai socando com pressão Bota na minha tia que vai socando com pressão Bota na minha tia que vai socando com pressão Bota na minha tia que vai socando com pressão Bota na minha tia que vai socando com pressão Bota na minha tia que vai socando com pressão Bota na minha tia que vai socando com pressão E vai socando com pressão Eu tô tudo nessa checa, boto tudo nessa checa Boto nessa checa, boto tudo nessa checa Bota na minha checa e vai socando com pressão Eu tô na xeré que vai socando com pressão Eu tô na xeré que vai socando com pressão Eu tô na xeré que vai socando com pressão Eu tô na xeré que vai socando com pressão Eu tô na xeré que vai socando com pressão Eu tô na xeré que vai socando com pressão Ela tá rachada Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pra eu colocar Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode no Cetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Fode no Cetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Vou te fuder na onda da bala Tu posiciona pra tomar rajada Fode no Cetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Foda, bota, sopra Foda, bota, bota, sopra Foda, bota, bota, sopra É pra bater no paredão Chapada e fones A melhor que tá tendo Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pro coca Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Pode com cedinha, bebida e bosa Fode com cedinha, bebida e bosa Na piroca aquela Fode com cedinha, bebida e bosa Fode com cedinha, bebida e bosa Fode com cedinha, bebida e bosa Vou te fuder na onda da bala Tá com cedinha, bebida e bosa Fode 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 com cedinha, bebida e bosa Que carroça, roça, bucetinha criminosa Na piroca pela Pode bucetinha criminosa Que carroça, roça, bucetinha criminosa Pode papiranha Pode bucetinha criminosa Que carroça, roça, bucetinha criminosa Na piroca pela É pra bater no paredão Burge do cavaco O alagoa não estourado Ela tá rachada Já cansei da quarentena, que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme no seu pau fazer macete Ebolando na piroca até só picar saindo leite Senta, senta, senta no seu cacete Ebolando na piroca até só picar saindo leite Ebolando na piroca, na piroca, na piroca Ebolando na piroca até só picar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Ebolando na piroca até só picar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Senta, 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 senta no seu cacete Você tá firme no seu pau fazer marcete E vou lá no meu piroca até sofrer pra sair neite, pra sair neite Senta, 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 senta no seu cacete Senta só fazer marcete É pra bater no paredão Já cansei da quarentena, que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme, você pode fazer macete Ebolando na piroca até só ficar saindo leite Ebolando na piroca até só ficar saindo leite Ebolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Senta, 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 senta no seu cacete Você tá firme no seu pau fazer maceite E bow um não a piraca até sofrer pra sair neste, pra sair neste Senta, 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 senta só fazer maceite As impression gösteras Gata arranjada Transcrição e Legendas Pedro Negri